Salada de fruta, é gente? Como vocês sabem? Olha só gente, essa manga aqui, é manga do Brasil. É, olha que espetáculo. Olha que luxo eu comendo manga do Brasil e Portugal, sinceramente. Hum, maravilhosa. E olha aqui as suculentas. Variedade de suculentas aqui, olha que espetáculo, gente. Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um dia, não é? É verdade. Gente, hoje isso é um vlog. Um vlog não é um vídeo propriamente de receitas, é uma conversa. Então é assim, fui a Cascais, não é? E curti um pouco lá o passeio, curti um pouco lá o café à beira-mar. E falei assim, vou à estufa, né? Porque lá tem uma estufa bonita. Vou comprar lá um adubo, vou comprar lá um vaso. Eu pensei bem, vou gravar aqui um vídeo. Quem sabe faça um vlog e a gente vai conversando, né? E eu vou fazendo meu almoço. Vou mostrar aqui um pedacinho para vocês aqui da estufa. Bem, amigos, olha aqui, olha. Tomate, olha só. O que são as frutas, olha? Framboesa, groselha, amora, ameixa, maracujá, olha aqui. Olha aqui o maracujá. Isso aqui deve ser o maracujá do Brasil, olha. E morangos, olha, bem. Maravilha, né? Olha aqui, já a flor do morango, olha. Espetáculo. Vamos lá continuar os passeios por aqui. No meio dessa natureza e dessa paisagem maravilhosa. Vamos lá. Eu tenho aqui os meus congelados, olha. Para quem assiste os meus vídeos já sabe, olha. Tenho os meus congelados. E aqui não é nada mais, nada menos do que as minhas almôndegas. E super saborosas, olha. Vocês têm que provar essa receita, que essa receita é maravilhosa. Então, assim, vamos lá continuar assistindo um pedacinho do vídeo da estufa. Maravilha, né? Eles molharam aqui. Está o cheirinho da terra. Está fantástico. Olha, muita coisa bonita, hein? Isso é a natureza. Olha aqui essas, que lindas. Bem. Olha aqui as margaritas, olha. Bem, tem muita coisa bonita para mostrar para vocês hoje, hein? Tô com vontade de comer almôndega. Tô com vontade de comer... Gente, sabe o quê? Hoje, olha. Hoje é aqueles dias de misturar tudo. Tô com vontade de comer couve picada, gente. Acredita? Couve mineira? Como vocês sabem, né? Também tem congelado. Ainda bem, né, gente? Não há de faltar nada, né? Quando a gente trabalha para isso, né? Para isso mesmo, né? Vou misturar couve picada com almôndega. Olha, é assim. A gente está com vontade, a gente tem que fazer, né, gente? Então, assim, eu já tenho aqui as minhas almôndegues. Só que hoje, eu não quero essas bolotas. Saiu, né? Hoje tu tá animado, gente, olha. Eu não quero essas bolas grandes de almôndegues. O que eu quero? Moraes, o que você quer hoje? Hoje eu quero assim, olha. Eu vou cortar elas aqui ao meio, olha. Vou cortar elas ao meio para elas não ficarem tão grandes. As nossas almôndegas cortadas, olha só. Não estão aqueles bolões. E agora vamos passar ali para o nosso fogão para a gente adiantar o nosso almoço e conversar e aproveitar um pouco essa manhã maravilhosa. Olha aqui, encontrei. Encontrei um morango aqui, olha. Bem legal, né? E olha aqui, berinjela, salsinha, mais morangos ali, olha. Bem, espetáculo, né? Olha essas mambaias que estão bonitas. Essa aqui, acho que essa mambaia é portuguesa, né? Não sei, parece. E olha só aqui, ervas aromáticas, olha. Hortelã, hortelã, salsinha, tem muita coisa por aqui, olha. Bem, amigos, olha aqui, a couve mineira já está cortadinha, estava congelada, olha. Está um espetáculo, gente, olha. E temos aqui as nossas almôndegas que eu já fati. Porque hoje me deu vontade de comer almôndegas com couve picada. Olha, tem que ser, gente. A vida é uma só, né? Temos aqui cebola e temos aqui tomate. Temos aqui salada de fruta, é, gente? Como vocês sabem? Olha só, gente, essa manga aqui é manga do Brasil. É, olha que espetáculo. Olha que luxo eu comendo manga do Brasil e Portugal. Sinceramente. Maravilhosa. Maravilhosa, bem, essa manguinha do Brasil é tudo de bom, hein? Como vocês sabem, eu gosto de fazer aqui. Meu almoço comendo alguma coisa, né? Época de morango, morango. Aqui só vou colocar aqui o azeite. Como vocês sabem, é um vlog, né? No vlog eu resolvo fazer assim, uma coisa meio rápida, meio pá, 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 mostrando um pouco do passeio. E vocês sabem também que eu gosto de fazer meu vlog, né? Meu almoço, obviamente, comendo uma saladinha de fruta. Uma fruta da época que, olha, é super bom e vale a pena, né? A gente fazer um almocinho assim, tranquilo, na paz, né? Não é aquele fazer por forçado, né? E agora vamos caminhar até os vasos. Olha aqui, olha que maravilha. Olha a variedade que tem aqui de vasos, gente. Gente, não custa nada, gente. Quando for fazer um almoço, fazer assim, tranquilo, na paz, né? E fazer com gosto, né? Porque fazer comida, sem gostar de fazer comida, olha, não é nada bom. Por isso, pense nisso, façam seu almoço com muita vontade, né? Com gosto, porque aí o almoço vai sair muito mais gostoso. Olha só. Então vamos fazer aqui o molho da almôndega. Como eu falei pra vocês, isso aqui. E ali eu vou colocar a nossa couve. Como eu falei pra vocês, né? Isso aqui é um vlog, não é? Propriamente um vídeo, propriamente de receita. Eu vou colocar a couve toda aqui, olha só. E a gente vai continuar nessa frigideira fazendo o molho. Tem que ser, gente. Tem que ser tudo rápido, rápido, rápido. Pra gente fazer um almoço aqui. Delicioso, né? E além do mais, fazer uma comida é uma arte, né, gente? A gente tem que fazer com calma e com gosto. Pra essa comida ficar deliciosa. Enquanto isso, eu vou mostrar um pedacinho da estufa e daquelas plantas legais e maravilhosas pra vocês assistirem aqui. Se divertirem um pouco, né? Enquanto isso, vocês vão assistindo aí o vídeo da estufa. E a gente volta já, já. Bem, olha só os tamanhos, os modelos, né? Esses vasos em cerâmica, olha esses aqui também. Estão super bonitos, olha esse. Espetáculo, né? Tem aqueles gigantes ali também, mais ao fundo. Bem, tem uma variedade aqui enorme. Olha aqui, ó. Bem legal, olha esse aqui. Bem diferentão, esse quadradão aqui. Espetáculo, né? Bem, agora vamos colocar as nossas almôndegas. E a fome é grande, né? A fome já é grande. Eu vou colocar, acrescentar aqui mais um pouco d'água e um pouquinho de azeite. Um fiozinho de azeite. E vou abafar, pra gente ter esse molho aqui suculento, das nossas maravilhosas almôndegas. Olha, gente, não sei se faz um almoço, né? Isso aqui é, tem que ser rápido, rápido, rápido. A nossa couve picada, olha só. A nossa couve picada já tá maravilhosa. Bem, vai matar o meu desejo de comer couve picada com almôndegas, gente. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Basta a gente ter vontade, basta a gente querer, né, gente? Querer é poder, não é? Olha só que maravilha, gente. Finalizei aqui o meu almoço delicioso com essas almôndegas maravilhosas. Olha, foi super fácil. E obrigado pela companhia de vocês aqui nesses momentos, assim, de ansiedade que eu tô de comer. A couve picada junto com a almôndega, gente. Só eu, né? Tem que ser, gente. Tem que ser. Deu vontade, a gente fez, olha. E temos aqui o nosso arroz soltinho, soltinho, soltinho. Bem, maravilha dos deuses. Desde já agradeço a vocês. A companhia, isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. E os novos inscritos também, gente. Olha, foi um vlog corrido, mas foi um vlog feito com carinho. Obrigado a todos vocês, ok? Um abração, fiquem bem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um gosto. E ativem o sininho pra vocês receberem notificações dos novos vídeos. Um abração, fiquem bem. E até a próxima. Tchau, tchau! Agora eu vou saborear aqui minha amôndegui com a minha curva picada. Tchau, tchau! Tchau, tchau!